Fala galera, Lord Marks na área para mais um vídeo de Neville Winter E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o evento Thales of Old Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo Então galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o evento Thales of Old Que é um dos eventos mais hard do jogo, se não for o mais Eu acredito que seja o evento mais difícil do jogo Mas vamos começar aqui mostrando a loja do evento Que você tem que falar com esse mímico aqui Nesse evento você pode pegar 4 livros artefatos Que são esses aqui, você pega o livro e tem que pegar as páginas aqui São 5 páginas para cada livro E são 4 livros diferentes Você tem que juntar as moedas e comprar o livro e as páginas Essas Queens of Thales Toad Essas Queens of Thales Toad você consegue ao completar a dungeon do evento Você tem que completar ela 5 vezes e você ganha 45 Se você fizer as 5 vezes você ganha 45 de uma vez Você só pode pegar 45 por dia, por personagem Nessa segunda aba aqui você tem o Neck e o Eist E tem essa box aqui também que você pega aqui 20 mil de Rho Gastro Diamond É para conseguir essa moeda Fabric Chapter Você adquirindo 90 Queens of Thales Toad Você ganha uma moeda dessa daqui Fabric Chapter Ou seja, 2 dias fazendo 45 você consegue uma moeda dessa daqui E tem essa terceira aba aqui Que você pode pegar esse Chest of Grand Thales Que você pode pegar aí Abrindo ele Alguns Planet Patch ali Pode pegar o O Oven Thales instantemente Rank 9 8 Com o Penium Upper Great De 10 mil A 20 mil De Rogue Astro Diamond também E pode pegar ali o Shirt Pants Ou Hatch As roupas ali Do Mistrel Essas moedas aqui Essa primeira moeda ali que você usa Para essa daqui A Trinkets of Old Você pega dentro dos baús Fazendo as DGs Vai ter os baús lá Você abrindo Você consegue pegar Esse Trinkets of Old Essa daqui é aquela moeda mesmo Que você ganha ao completar As Dungeons E para participar desse evento Você tem que vir falar com o Nipsy aqui A primeira vez que você vir falar com ele Ele vai te dar uma moeda E vai liberar a missão para você Aí você tem que montar o seu grupo Um grupo forte de preferência Principalmente se você quiser fazer As cinco seguidas Aí você vem aqui Até aqui E aperta aqui E entra na DG Ao entrar na DG De preferência Você com o seu grupo Mesmo porque É bem complicado Aqui fazer O X5 Sozinho Eu acho que é impossível Eu nunca vi ninguém fazer Nunca ouvi falar de ninguém que fez Mas é o seguinte Tem algumas informações ali Você tem um tempo Para fazer De uma hora Tem nove vidas Isso é para o grupo Vocês perderem todas essas vidas Vocês perdem Vocês não ganham nada Eu estava no X3 Perdi e não ganhei nada Então seu grupo tem nove vidas E tem uma hora A princípio Só que O que acontece Durante as partidas Você pode ganhar Pode pegar mais tempo E mais vidas É um coração Para a vida E uma Uma Ampulheta Para tempo Você pode estar pegando Pode ir aumentando As vidas E ir aumentando O tempo A dificuldade A primeira vez Que você fizer Vai estar normal X1 Dificuldade Tirar X1 ali E Da segunda vez Que você fizer Você já não vai poder Usar o artefato Da terceira Parece que não pode usar HP Né O poção ali Né Então Vai aumentando A dificuldade Né E Você pode sair Você ganha uma quantidade Bem menor de moedas Né Mas se você fizer A X5 Você já completa Os 45 Já Com o personagem Né E não pode pegar mais Essas são as vidas Que você pega E esses são os baús Às vezes Eles podem ser mímicos Tá Então aí Cuidado aí Se você Era um mímico Principalmente se você tiver Sozinho aí Não tiver com o resto do grupo Né É Cuidado aí Aí é esses Strength of old Que você pega Né Nos baús É uma dica aí Né Pra quem Tiver jogando com o grupo Né É que quando você Abrir o baú Você pega só o item Que você quer Tá Não pega tudo Porque senão os outros membros Do Do seu grupo Não vai poder Abrir o baú Também Então o baú Vai ficar fechado Não vai Tá disponível Pra abrir mais Então só pega o item Que você quer Esse Trick Aqui E se tiver outro item Você pega Mas não Pegue tudo Não limpe o baú Porque senão Os outros membros Do seu grupo Não vão poder Também Tá retirando Aí O O Trick Aqui Esse baúzinho Aí também Quando você terminar A dungeon Uma vez Eles vão te mandar Pra Protecting Crazy De novo Com um portal Pra você sair Das missões Né Ou Você Pode Da onde eles te mandar Já vai estar perto De um NPC Pra você Confirmar com ele E entrar de novo Na missão Né Fazer Duas Aí quando você terminar A segunda Vai fazer a mesma coisa Te mandar pro mesmo lugar Pra você fazer a terceira Ou pra você abandonar Se você É Entrar no portal Que vai mostrar É Você vai sair Né E vai cancelar Aí vai Onde você tiver Se fez duas Ou fez três Né Vai parar por aí Se você quiser fazer De novo Vai começar tudo De novo Tá É Então se você quiser Fazer as cinco Se tem Quando voltar Você já tem que Entrar de novo Já Lá Onde Te mandarem Ali Você já Fala com o NPC E Já faz de novo Tá É Mas eu acho Que eu falei Tudo aí Né Se eu esqueci Alguma coisa Aí Deixe Nos comentários Aí Né Mas Esse aí É o evento Thales Of Old Né E Esse foi o vídeo De hoje Aí Deixa um like Pra fortalecer Se inscreve no canal Que ainda não é inscrito Valeu E até a próxima